A Sennheiser é uma das marcas mais conhecidas e respeitadas do mundo quando falamos em som. Mas por que ela é referência nesse segmento? A empresa foi fundada em 1945 e desde o início de suas operações ela focou na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias de áudio. Então além de ser apenas uma fabricante, ela trabalha ativamente para aperfeiçoar a experiência e o som com as suas tecnologias. Como já mostramos em reviews aqui no canal, os materiais usados pela marca são de ótima qualidade e seus produtos como fones de ouvido e os microfones são projetados para durarem por anos. Com drivers excelentes e um dos melhores sistemas de cancelamento de ruído no mercado, não é à toa que a marca seja uma das maiores do mercado. Além dos produtos para o usuário final, a Sennheiser também produz sistemas de áudio sem fio e equipamentos de gravação profissional. E por falar nisso, listamos alguns produtos da marca nesse vídeo para você conhecer. É só clicar aqui na tela.